Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre monossílabos átonos e tônicos. Na aula anterior, já falamos sobre os monossílabos tônicos, que eu vou deixar o link aqui acima para você assistir caso não tenha assistido ainda. E hoje vamos falar sobre os monossílabos tônicos. E se você curte minhas aulas, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e se quiser receber as notificações toda vez que eu gravar um vídeo, ative o sininho aí abaixo e marque na palavrinha todas. Então, o que são monossílabos tônicos? Vamos relembrar. Os monossílabos átonos são aqueles que possuem pronúncia pouco expressiva ou com pouca intensidade. E os monossílabos tônicos são aqueles que são pronunciados de forma expressiva ou com muita intensidade. Então, vejamos aqui. São acentuados os monossílabos terminados em A, AS. Vejamos os exemplos. DA, LAN, GAS, CA. Também quando são terminados em É ou ES. Olha os exemplos. FÉ, CÉ, CÉ, 3. Também outro exemplo. Quando são terminados em O, OS. XO, SÓ, POS, PÓ. São todos aqueles que possuem autonomia na oração. Exemplo. Min, A, SEU, LÁ e etc. Autonomia como professora. Aquelas palavrinhas que possuem o sentido sozinha. Ou seja, fora da oração, ela possui sentido. Ok? Por exemplo, tenho dó do cãozinho. Então, aqui, se eu tiro essa palavrinha dó, você entende qual é o sentido dela fora da oração. Não é? Já esse dó aqui, olha, você não entende qual é o sentido dele fora da oração. Ok? Então, são exemplos também de monossílabos tônicos. Todos aqueles que possuem autonomia na oração. Então, entenderam? Vamos lá ver agora as frases com monossílabos tônicos. Veja bem. A pá está furada. Veja aqui, olha. A palavrinha pá é um monossílabo tônico. Veja a próxima. Sua voz é rouca. Então, vejamos aqui, ó. O voz é um monossílabo tônico. Ok? Por quê? Quando se tirar ele da oração, você sabe o que significa voz, não é? Gosto de beber chá pela manhã. Então, aqui é um monossílabo tônico também. Meu pé está ferido. Olha aqui, monossílabo tônico. Pé, não é? Que a gente viu aqui que as palavrinhas terminadas em E, não é? Quando são acentuadas, são consideradas monossílabos tônicos. Esse mês fez frio. Aqui o monossílabo tônico. Mês. Agora, aqui eu trouxe um exemplo de um monossílabo que, em algumas frases, pode ser tônico. E, em outras frases, o mesmo monossílabo pode ser átono. Como assim, professora? Veja. Aqui, olha. Que foi? Então, esse que, ele é um monossílabo átono. Porém, esse mesmo que nessa frase, veja bem. Você fez isso por quê? Então, esse que, ele já é um monossílabo tônico. Observe que aqui ele está sem o acento, não é? Aqui ele está com o acento. Então, o que, aqui nessa frase, ele foi pronunciado com pouca intensidade. Por isso, ele é um monossílabo átono. Já aqui, ele foi pronunciado com mais intensidade, sendo considerado um monossílabo tônico. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham curtido a aula. Deixe seu like aí, se você gostou, não é? Siga-nos lá no Instagram também, que tem muitas dicas de português para vocês. E eu vou deixar uma atividade na descrição do vídeo com esse assunto, não é? Com exercícios, para que vocês possam praticar, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.